Olá, amadas! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje vamos falar sobre um assunto que uma de vocês me sugeriu aqui nos comentários, que é sobre glow-up espiritual. Eu não sei se você já ouviu esse termo, esse ano ou ano passado ele foi um termo que ficou bem alta, a questão nas redes sociais de falar sobre glow-up. E nós, como mulheres cristãs, podemos sim fazer o nosso glow-up, não só no sentido que era colocado nas redes sociais, mas pegarmos um pouco mais para nós. E é isso que eu quero conversar com você e convidar você a não esperar 2024, mas começar agora em dezembro a construir o teu glow-up espiritual. A primeira coisa que eu quero trazer para você é o que é glow-up? Você pode estar aí se perguntando, Suzy, eu não ouvi, eu não acompanhei essa tendência, eu não estou sabendo do que você está falando. Então, olha só, glow-up é um termo usado, inclusive a tradução dele para nós seria melhorar. É nada mais do que você aplicar algo em sua vida, para melhorar a sua vida, seja no sentido físico, seja no sentido emocional, seja no sentido espiritual. Então, se eu falo para você, vamos fazer um glow-up espiritual, eu estou te convidando a melhorar espiritualmente. Se eu falo para você, vamos fazer um glow-up como mulheres cristãs, mulheres virtuosas, eu estou te convidando a melhorar a sua vida como um todo. Afinal, somos espírito, alma e corpo e devemos nos dedicar a essas três áreas da nossa vida. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer para você algumas sugestões para você implementar o seu glow-up em 2024 e você continuar fazendo essas melhorias ao longo da tua jornada. Como eu falei, você não precisa esperar janeiro chegar, você já pode começar a trabalhar hoje mesmo no teu glow-up para que você seja cada vez mais essa mulher virtuosa, essa mulher segundo o coração de Deus. A primeira coisa para você começar a aplicar esse glow-up é Jesus antes do telefone. Esse é um assunto que eu já falei para vocês aqui várias vezes e vou continuar repetindo, porque ele é muito importante. Nós precisamos ser mulheres que demonstram onde está a nossa prioridade. E se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o seu celular, você está dizendo onde está a sua prioridade. Então, minha amada, para começar essa melhoria, vamos diminuir o uso do nosso celular, antes principalmente de termos o nosso tempo com Deus. Vamos ser mulheres que buscam primeiro a Deus, a sua palavra, tenham um tempo devocional com Ele, para depois nós pegarmos o celular, para poder conferir rede social e outras coisas. Quando nós entendemos que Jesus é o princípio, nós com certeza já vamos começar essa melhoria em nossa vida. Então, já anota aí no teu caderninho para o teu glow-up espiritual acontecer, Jesus antes do telefone. O segundo ponto para você continuar sua jornada de glow-up é estude a Bíblia. Não seja uma mulher que se contenta apenas em lê-la. Ler já é um benefício muito grande, mas estudá-la é um benefício ainda maior. Não devemos nos contentar a estudar a palavra só na escola bíblica dominical, por exemplo. Você tem que ter o teu ritmo de estudo na tua casa. Você precisa estudar a Bíblia. Inclusive, aqui no canal, você sabe que nós temos aquele quadro Estude a Bíblia Comigo, onde eu estudo com você alguns versículos da Bíblia. Seja essa mulher que tem o prazer de mergulhar mais a fundo nas coisas do Senhor. Inclusive, eu estou preparando algo para nós aqui no canal em 2024, que com certeza eu espero que ajude muito as mulheres a estudarem mais a palavra. Então, você quer aplicar um glow-up espiritual na sua vida? Estude a palavra. Não contente-se apenas em ler, em ficar só na superfície, mas queira mergulhar, queira compreender, queira estudar a palavra do Senhor. Outra coisa que vai favorecer o teu glow-up é leia mais. Inclusive, esse mês agora, no nosso canal, eu vou fazer um vídeo específico te mostrando algumas práticas que vão te ajudar a ler mais em 2024. Por que ler é tão importante? Por que ler faz parte de um glow-up? Porque a leitura nos acrescenta, nos gera conhecimento. Quando você escolhe bons livros, quando você escolhe uma boa leitura, você está trazendo para a sua vida acréscimo em áreas específicas que você escolher. Você pode querer ler mais sobre finanças, você pode querer ler mais sobre criação de filhos, e por aí vai. Então, com certeza, a mulher que deseja um glow-up, que ela deseja crescer e melhorar, ela vai dedicar mais tempo à leitura. Outra coisa que você vai colocar na sua lista de glow-up, e que também vai te ajudar no sentido espiritual, é praticar algum tipo de atividade física. Eu não estou falando para você frequentar academia, porque tem pessoas que não gostam e está tudo bem. Eu estou falando para você movimentar o seu corpo, acordar o seu corpo, fazer uma caminhada, dançar, pedalar, patinar, qualquer coisa que coloque o teu corpo em movimento. Amadas, precisamos entender que o nosso corpo precisa estar saudável para que continuemos a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Se você estiver doente, fraca, sem energia, isso vai prejudicar o teu mover no reino, como também o teu mover no cuidado da tua casa, no cuidado com os teus. Então, seja uma mulher que cuida da saúde. E cuidar da saúde inclui você despertar o seu corpo para uma prática de exercício físico, para não ficar tanto no sedentário. E cuidado para não se enganar. Muitas mulheres falam, Ah, mas eu não paro o dia inteiro, eu cuido de criança, eu lavo roupa, arrumo casa. Isso não conta como exercício físico. É movimento? É movimento. Mas o exercício físico focado, ou seja, fazer uma caminhada aí no teu bairro, andar de bicicleta com esse foco de movimentar o corpo, com certeza tem um benefício muito específico. Outro ponto relevante para o teu glow up é estar atento às suas amizades. Dá uma olhada. Quais são as pessoas que têm estado tão perto de você, tão próximas de você? Às vezes nós precisamos ressignificar algumas companhias, porque se estivermos perto de algumas pessoas por demasiado, vamos ser influenciadas por comportamentos não saudáveis. observa as pessoas que você tem trazido para perto de você e invista em amizades saudáveis. Mulheres que vão te incentivar a querer mais de Deus, a estudar mais a Bíblia, a orar mais, a ter uma alimentação saudável, a movimentar o seu corpo, a ler, ou seja, práticas saudáveis. Mulheres que vão elevar você, que vão ajudar você no seu glow up. Então as amizades elas também nos influenciam em relação a conseguirmos elevar a nossa mudança de vida, fazer esse glow up. Às vezes a gente não percebe, mas o meio que a gente se coloca, as pessoas que a gente acolhe, elas podem estar nos afastando dessa melhoria de vida que a gente tanto almeja. Então cuidado com as suas amizades, selecione, filtre e queira perto de você pessoas que vão te ajudar no processo de glow up. E para finalizar, uma coisa que com certeza vai te ajudar bastante a melhorar em 2024, a praticar esse glow up, é amar a si mesma. Não com egoísmo, não se colocando como centro do universo que o mundo gira ao seu redor, não. Amar a si mesma é respeitar os seus limites, é conhecer você, é saber quando dizer não e quando dizer sim. É saber quem você deixa estar perto de você e quem não faz bem estar perto de você. É conhecer você a ponto de respeitar quem você é. Conhecer as suas emoções, conviver com as suas emoções de maneira saudável, buscar ajuda se necessário. Precisamos entender que amar a nós mesmas é fundamental no sentido de que quando você ama a você mesma, você tem estrutura para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então, essas são algumas coisas que eu coloquei aqui para que você possa começar o teu glow up em 2024. Claro que não é só isso, você pode ter suas disciplinas espirituais mais a fundo, você pode reservar tempo para ouvir bons podcasts, muita coisa você pode fazer para esse teu glow up espiritual em 2024 que envolve também o teu cuidado com a tua mente, com o teu corpo, porque somos mulheres compostas de espiritual e corpo e precisamos cuidar dessas três áreas para que elas andem em equilíbrio e nós, cada vez mais, possamos fazer e cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Conta para mim, você já tinha ouvido essa expressão glow up? Você já tinha dedicado tempo a isso? Eu quero muito saber aqui nos comentários. Vamos nos comprometer umas com as outras a sermos todos os dias 1% melhor da nossa versão de mulher segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!